Olá pessoal, chegou um novo rodo invalidos, quero mostrar pra vocês Ele é telescópico, encontrado aqui Apoiador de boraxe aqui O gancho aqui de qualidade Em alumínio Aperta esse botão aqui Você manobra pros lados Solta Aqui uma régua de boraxe Pra puxar a água E aqui a régua com espuma E a cobertura aqui É em microfibra De qualidade Muito obrigado Valeu